Olá galera do canal, tu, 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 barão, le, le, leque, londrina, vai se inscrevendo no canal, vai se inscrevendo no canal, tu, 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 barão, leque, londrina, vai se inscrevendo no canal, aí gente, vai fortalecendo, e o canal tá chegando a mil inscritos, estamos quase lá, vai se inscrevendo, fortalecendo aí, muito obrigado pra quem vai se inscrevendo, eu vou fortalecendo, vou agradecendo do fundo do meu coração, aqui é tubarão, leque, leque, londrina, 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 se inscreve, vai vendo os vídeos aí, vai deixando aquele like maroto, e fortalece a gente aí, muito obrigado, muito obrigado, tchau, obrigado, tchau, obrigado, E também, vai lá no canal do Ney e Michel, de 1º de Maio, a dupla sertaneja, com a nova música, Máquina do Tempo, vai ser lançada aí pra vocês, e se inscrevendo no canal deles lá, Ney e Michel, a dupla sertaneja, de 1º de Maio, do Norte do Paraná, tchau, obrigado, Ney e Michel, Máquina do Tempo, a música do DVD, tchau, tchau, obrigado, fui.